Você sabia que um grupo comum de vegetais pode ser a chave para combater não apenas um, mas vários tipos de câncer? Pode um vegetal comum no nosso dia a dia, muitas vezes ignorado na nossa dieta, na nossa alimentação, ser uma solução secreta para melhorar a saúde do seu coração e até regular o açúcar no seu sangue? E se eu te dissesse que o modo de preparo desses vegetais pode fazer toda a diferença? Então vem comigo no vídeo de hoje, a gente vai falar de alguns vegetais que são verdadeiros remédios naturais contra a má circulação e a trombose, os crucíferos. E calma que eu já vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, se inscreve no canal, ativa as notificações e se você quer contribuir com o nosso trabalho e acessar conteúdos exclusivos, também torne-se um membro para você poder entrar para a nossa comunidade exclusiva aqui do YouTube. O botão vai estar aqui embaixo nesse vídeo. Mas voltando ao nosso tema de hoje, os crucíferos formam um grupo de vegetais pertencente à família das couves. É um grupo que inclui algumas hortaliças comuns do nosso dia a dia e que na verdade são muito consumidas no mundo todo. A gente tem brócolis, couve-flor, repolho, a couve, aquela couve verdinha, a mostarda, os rabanete, o agrião. Todos esses são vegetais crucíferos. E crucífero vem do latim crucifer, que significa portador da cruz. E esses vegetais recebem esse nome por conta da forma das suas flores, que possuem quatro pétalas dispostas em forma de uma cruz. Daí o nome vegetais crucíferos. Além das características florais, muitos desses vegetais são conhecidos por conta das suas porções comestíveis e ricas em nutrientes, que podem incluir não só as suas folhas, mas também as suas flores, os seus caules e até mesmo algumas raízes. Os vegetais crucíferos são amplamente valorizados por conta do seu conteúdo nutricional rico. São fontes excelentes de vitamina C, de vitamina K, de fibras alimentares, de minerais importantíssimos para a nossa pressão, como o potássio. Por exemplo, para quem tem pressão alta para contrabalancear o sódio. O ferro, que combate a anemia. Magnésio, que ajuda a manter o nosso ritmo cardíaco. Além de outros fitoquímicos que agem direto nas nossas veias. Incluindo, por exemplo, os glucosinolatos, que são um dos principais nutrientes dessa categoria de vegetais, chamadas de crucíferos. Falando desses compostos chamados de glucosinolatos, eles são quebrados por uma enzima chamada de mirosinase durante a nossa digestão, formando compostos de nomes difíceis, chamados de isotianatos e de indóis, que têm sido estudados por conta dos seus benefícios anticancerígenos e também para a nossa saúde geral. Consumo regular de crucíferos tem sido associado a uma variedade de benefícios para a nossa saúde, incluindo a redução de doenças crônicas, como por exemplo doenças cardiovasculares e diabetes, doenças como o AVC, o infarto e até mesmo o Alzheimer. Mas fala comigo aqui nos comentários, qual que é o seu crucífero favorito? Deixa aqui um comentário pra mim nesse vídeo, você gosta de brócolis? Prefere couve-flor? Qual que você acha melhor? O repolho, talvez você não gosta muito, igual eu, mas não gosto de repolho, mas eu adoro a mostarda, a agrião. Eu quase não como, vou te falar a verdade, tampouco aí o rabanete. Mas e você? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. E a domesticação e o cultivo desses crucíferos remontam a milhares de anos na nossa história. A gente tem evidências mostrando que povos na região da Eurásia já cultivavam e selecionavam variedades de repolho e de outros crucíferos durante a antiguidade. Na China e na Índia a gente tem os maiores produtores e consumidores de crucíferos de forma global e há mais de dois milênios a gente já tem relatos dos crucíferos sendo usados como tendo propriedades medicinais em tradições e práticas chinesas e indianas. Na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica indiana, essas culturas antigas utilizavam os crucíferos como, por exemplo, repolho e a mostarda para tratar alguns malhos desde simples indigestão até doenças complexas como artrite e doenças respiratórias. O uso medicinal desses nutrientes vai não só além do seu benefício nutricional, mas também por conta das suas propriedades anti-inflamatórias e detoxificante para o nosso organismo muito antes da ciência moderna começar a desvendar quais eram esses mecanismos bioquímicos como aquele monte de nomes difíceis que eu falei, glucosinolato, mirosinase, indol, isotiana, isso aí nem lembro mais, enfim. No século XX a ciência moderna começou a investigar mais profundamente quais componentes nutricionais e quais os potenciais benefícios para a nossa saúde desses vegetais chamados crucíferos e assim nós fomos comprovando aqueles conhecimentos milenares da medicina tradicional chinesa ou da ayurvédica indiana. Estudos científicos que, claro, ainda estão em desenvolvimento e identificaram compostos específicos como aqueles que eu citei, os glucosinolatos e seus derivados, os isotiocianatos e indóis, enfim, como moléculas com propriedades anticancerígenas em estudos, em laboratório, não só em vitro como também em cobaias e por conta deles promoverem também a saúde cardiovascular e proteção contra doenças crônicas, incluindo AVC, Alzheimer e infarto. Essas descobertas marcaram um ponto de virada, solidificando a importância dos crucíferos na dieta humana, não apenas por conta do seu benefício nutricional, mas também por conta do seu potencial terapêutico medicinal, incentivando ainda mais a inclusão desses vegetais em diretrizes dietéticas em todo o mundo. Estudos epidemiológicos, claro que com alguns vieses, eles têm sugerido a relação inversa entre o consumo de crucíferos, que são ricos nesses compostos como os glucosinolatos, e o desenvolvimento de câncer, especialmente alguns tipos, como câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de mama e de próstata. Mas já existem alguns indícios apontando para um lado positivo dos crucíferos contra essas doenças. Além disso, esses isotiocianatos têm mostrado um potencial para prevenir doenças cardiovasculares, para promover a saúde vascular e para reduzir, para controlar a pressão arterial. Os crucíferos exercem efeitos benéficos no nosso coração através de vários mecanismos. Alguns compostos, como por exemplo o potássio, que é um mineral abundante nos crucíferos, pode ajudar a contrabalancear o excesso de sódio e controlar a pressão arterial, que é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Alguns estudos têm sugerido que o consumo regular de crucíferos pode reduzir os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, aumentar o colesterol bom, que é o HDL, contribuindo assim para prevenir a formação de placas que entope as nossas artérias. Esse processo é conhecido como aterosclerose. Alguns estudos mostram a redução da inflamação e do estresse oxidativo através do consumo regular desses vegetais, ajudando a proteger os nossos vasos sanguíneos contra a lesão por radicais livres, promovendo assim mais saúde para as nossas veias, trazendo mais longevidade e qualidade de vida. Além da pressão alta desses outros benefícios, os crucíferos, eles podem contribuir também para a prevenção e para o manejo do diabetes por meio da regulação da glicemia. Os crucíferos, eles possuem na sua composição fibras alimentares. Essas fibras alimentares do crucíferos, elas ajudam a desacelerar a absorção da glicose no intestino, melhorando assim os seus níveis de açúcar no sangue. E é claro, pessoal, para te explicar direitinho como incorporar os crucíferos no seu dia a dia, na sua dieta, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo duas receitas maravilhosas de como preparar esses alimentos para melhorar a sua saúde cardiovascular. E na descrição desse vídeo também tem um suplemento poderoso contra a massa de circulação, que é a combinação da vitamina D3 com a vitamina K2-MK7. E retornando para o nosso tema crucíferos, a gente tem relatos dele também na Segunda Guerra Mundial. O governo britânico incentivou o cultivo de repolho entre a população civil como parte de uma campanha chamada de Dick for Victory, cavar para a vitória, visando a autossuficiência alimentar da Grã-Bretanha. O repolho, pessoal, ele é resistente, fácil de cultivar e ele foi um símbolo da resiliência e sobrevivência dos ingleses durante tempos difíceis. Algumas regiões da Alemanha que eram rivais dos ingleses, existe uma tradição chamada de Kohlfahrt, que é uma caminhada de inverno que termina com um banquete de repolho e carne. E esses eventos sociais, eles não apenas celebram a colheita de inverno, mas também reforçam a importância de laços comunitários de boa alimentação. A gente tem também relatos do Japão. O festival de Nanakusa Noseku, desculpa aí se eu não pronunciei bem meu japonês, mas ele celebra o consumo de sete ervas da primavera que inclui a Nazuna, uma espécie de crucífero do Japão, para promover a saúde e afastar o mal, maus espíritos, maus fluidos. E esse evento é muito importante para a cultura japonesa e também para reforçar como esses eventos contendo alimentos bons para a nossa saúde são importantes para o nosso bem-estar em diversas regiões do mundo. E para maximizar os benefícios dos vegetais crucíferos, a recomendação é que você consuma eles de uma forma mais in natura possível ou modos de preparos envolvendo o cozimento, já que você preparar ele em altas temperaturas pode afetar a disponibilidade de alguns nutrientes. Técnicas de cozimento a vapor, saltear, assar, são melhor recomendadas para você preservar o valor nutricional e maximizar os compostos benéficos. Consumir os crucíferos preparados a altas temperaturas pode destruir algumas coisas boas ali das substâncias, dos nutrientes dele. Mas é claro, pessoal, os crucíferos é benéfico para a maioria das pessoas, mas quem tem problema de tireoide tem que consumir com moderação, principalmente nas formas cruas. Os glucosinolatos podem interferir na absorção do iodo, que é essencial para muitas funções da sua tireoide. Para maximizar os benefícios dos crucíferos, a gente recomenda como uma quantidade saudável para a maior parte das pessoas, cerca de 3 a 5 porções por semana, variando dos tipos de vegetais para que você obtenha uma ampla gama de nutrientes, para que você possa diversificar a sua alimentação. Se você já tem algum problema digestivo, como síndrome do intestino irritável, ou doença inflamatória intestinal, doença de cron, talvez você possa experimentar um desconforto gástrico com os crucíferos, já que eles têm um alto teor de fibras e compostos sulfurados. Isso pode causar gases e inchaço em algumas pessoas. Nesses casos é aconselhável você ajustar a dose conforme a tolerância individual e talvez até usar compostos cozidos, já que eles são melhores para a nossa digestão, embora você perca um pouco das qualidades nutricionais. A forma de preparo vai ser adaptada de acordo com o uso racional para a sua saúde, da pessoa que está consumindo. E como uma recomendação geral para que você possa ingerir esses vegetais, segundo a Dietary Guidelines for Americans, que é uma recomendação americana, de duas a três xícaras desses vegetais por dia para os adultos, cerca de três a quatro vezes por semana, são quantidades adequadas para o consumo saudável. Dentro dessa recomendação não tem uma quantidade específica destinada aos crucíferos, não, varie. Use a couve, o agrião, a mostarda, enfim, vai incorporando como parte de uma variedade de vegetais, de um estilo de vida, para que você possa se beneficiar e também ser feliz, não é verdade? E colher esses benefícios da circulação sem ficar ali, ó, ah não, eu tenho que ser isso, 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 não. Varia e aproveite os sabores, desfrute dos vegetais. É para ser uma coisa leve e saudável. Alguns pesquisadores têm feito pesquisas genéticas com os crucíferos para desenvolver variedades com níveis mais altos de compostos benéficos, então essa biofortificação de vegetais no futuro pode potencializar os benefícios dos crucíferos para a saúde, particularmente em regiões onde o acesso a uma dieta diversificada e nutritiva é limitada, como em países africanos, onde há muita escassez. E esse avócio representa um futuro promissor na luta contra a má nutrição, contra doenças crônicas globais, à medida que a engenharia alimentar vem evoluindo e melhorando cada vez mais a nossa alimentação. E enquanto os crucíferos, eles são uma excelente adição à nossa dieta, é importante lembrar de consumir dentro de uma abordagem equilibrada, diversificar a sua alimentação e considerar, claro, as suas condições individuais, se você tem algum problema de tireoide ou algum problema intestinal. Mas é inegável que esses vegetais oferecem uma fonte promissora de benefícios para a nossa saúde, inclusive para a prevenção de doenças cardiovasculares através de uma alimentação saudável através da nossa dieta. A pesquisa, ela continua nessa área, ela se amplia cada vez mais e o nosso conhecimento é cada vez maior através de como a alimentação interfere na nossa saúde e isso reforça a importância que alguns vegetais têm dentro de um estilo de vida saudável para você prevenir doenças crônicas e doenças cardiovasculares. E se esse vídeo de hoje foi importante para você, melhor até do que uma consulta médica que você já fez por aí, eu te convido a participar também aqui do nosso canal, a contribuir para que o nosso trabalho continue cada vez mais forte, ajudando mais pessoas. Você consegue nos ajudar se tornando um membro do canal, aqui embaixo vai ter um botão para você se tornar um membro, assim você participa de lives exclusivas comigo. Tem como você fazer contribuições pontuais aqui para o canal através de um botão Valeu Demais que fica aqui embaixo desse vídeo ou a chave Pix que está na descrição. Nós ajudamos pessoas que precisam de curativos para úlceras por má circulação, pessoas aguardando cirurgias para vezes entupidas, então se você puder fazer a sua contribuição, eu te garanto que você vai estar nos ajudando a salvar muitas vidas contra a má circulação e a trombose. Antes de ir embora, deixa um comentário para mim nesse vídeo, como que você prepara aí o seu vegetal, o seu crucífero. Deixa a receita para mim nos comentários, quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante e nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, sem ela a gente não aproveita a vida com as pessoas que a gente ama, a gente não trabalha e consegue o nosso sustento, então se cuide, se proteja, se previna e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. Estou te esperando no próximo vídeo, até lá! E aí